Fala meus amigos do canal, Rogério Oliveira aqui, canal Nordeste Vídeos Trazendo mais um videozinho aqui pra vocês, vídeo simples pessoal Mas, pra deixar vocês aí felizes, que tem muita gente aí que gosta dos meus vídeos Quero agradecer a todos que curtem e comentam aí meus vídeos que estão assistindo Que assistem também o comercial, vocês sabem que é muito importante pra mim O comercial que passa aí nos vídeos Vou colocar esse milho aqui, picado Vou botar aqui pros borregos, os borreguinhos estão aqui dentro Dentro desse chiqueirinho aqui Aqui é o chiqueiro maior, o chiqueiro das ovelhas E aqui pessoal, tem esses borreguinhos aqui Tô aqui no sítio de meu pai, fazendo um vídeo pra vocês Então, desde já, quem gostou, curte, comenta, compartilha Divulga nosso vídeo aí, compartilha nas suas redes sociais Vai ajudar bastante o canal a crescer Canal que tá, graças a Deus, se desenvolvendo bem Com a ajuda de vocês aí Então gente, curte o vídeo aí, vídeozinho simples Apenas pra vocês Veja só pessoal, como já tá bem seco aqui na nossa região Calor terrível, muito calor, muito calor mesmo O lado bom de se fazer calor, gente É que aqui pra gente só chove mesmo Se fizer calor, né Se for aquele período bem quente mesmo Então É o que nos dá esperança de que a chuva está próxima de vir Né, está próxima de chegar Tá tudo nos planos de Deus, né Pode ser hoje, pode ser amanhã Pode ser que não seja Tá tudo nos planos de Deus e a gente tem que aceitar Tem que saber conviver com isso Vou virar a câmera aqui pra você e vou estar mostrando pra vocês os borreguinhos aqui Aqui gente, ó No meio desses borreguinhos Tem esses dois cabritinhos aqui, né Tem 19 borregos, né E esses dois cabritos, né Que dá o total de 21 O cabritinho, o borreguinho mais novo é esse aqui, ó Nasceu Meio Meio Parecendo aquela raça chitada, né Que chama Mas Não é porque aqui a gente não tem Não tem da raça chitada Né Tem esse aqui de ponta O pessoal aí Tem muita gente que gosta de borregos Borregos de ponta Tem esses mestiços aqui de dorpe Né São mestiços Tem essa aqui também E tem essas Esses três Essas três lindezas aqui, ó Essa daqui Esse pequenininho aqui É o macho, né Ele saiu com essas manchinhas no joelho No E no Aqui, ó Nos pezinhos também Preto, né É irmã É irmão Dessa daqui, ó Estão completando hoje um mês De De idade, né Esses dois E tem essa outra fêmea aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Essa outra fêmea ali, ó A brava Aqui, ó Essa é mais nova Ela é maior Só que é mais nova Por que que é maior, gente? Porque É um Não Não saiu, né Não foi de gêmeos Na verdade Não é gemelar É Então O que que acontece? Sobra mais leite, né O leite não é dividido Pra dois Então Como o leite não é dividido A tendência é se desenvolver melhor Veja só Ela Ela tem Eu não tô lembrado aqui A data que ela nasceu Mas eu acho que ela só vai fazer um mês Mais ou menos Lá pro dia Vinte Se eu não me engano Ela nasceu dez dias Depois daqueles outros Os outros dois Aquele que tá encostadinho Né Que tem um mês já Você vê que o macho é menor Do que a fêmea São irmãos, ó Tá vendo a fêmea? Como ela é bem maior, pessoal Então quando nasce de dois Geralmente Geralmente Um é maior que o outro E Um é maior que o outro E E o desenvolvimento Não é igual Porque Porque o leite é dividido, né O leite que a mãe fornece É dividido pra dois E às vezes Um ainda mama mais do que o outro Sempre assim Tem esses outros mistinhos aqui A gente separou Eles pra Pra poder Dar uma alimentaçãozinha Diferenciada Né Meu pai tá deixando aqui preso Mas Provavelmente amanhã A gente vai tá Vai tá colocando Na roça Né Não é bom deixar preso Porque tem o esterco Então A A A tendência de De contaminar aí Com verminose É grande Né A chance é muito grande Então Vamos ter que colocar na roça Tem que colocar na roça Amanhã A partir de amanhã Com fé em Deus Vai dar tudo certo Vou ver se eu consigo Arrumar um cercado Né Que tem ali A gente tem um cercado Não tem muita comida Dentro não Porque Como eu já falei pra vocês Estamos num período Um período bem seco Já Né Então Mas pelo menos Pra não deixar Dentro do 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 chiqueiro Né Vou fazer uma limpeza Aqui também Amanhã No No chiqueiro Vou tá mostrando aqui Tudo pra vocês Tudo direitinho Pra poder Pra poder Diminuir A incidência De De verminose Beleza gente Olha pra isso Que coisa linda É uma fêmeazinha Essa Linda 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 Aqui a outra Interessante Que essa daqui Saiu com um pelinho De um jeito Os dois Olha pessoal O jeito que o pelinho Desses dois aqui Saiu Olha Agora Aquela outra ali Que tá por trás Saiu com o cabelinho Todo enroladinho Olha Todo enroladinho Saiu o cabelinho Bem interessante Parecendo aqueles Cachorrinho Esses cachorrinho De raça Vou ajeitar O coxo Aqui Onde a gente Tá colocando Tá colocando Essa Essa espécie De De silagem Né A vassourinha Aqui pra Limpar direitinho Vamos colocar Aqui pra ver Se eles vão Se eles vão Comer Pessoal Será que gostam Verdura Aqui não adianta Dar sua ração Não Tem que ter Tem que ter Tem que ter Também A A A silagenzinha Pra poder Não ressecar Né Não acaba Ressecando O animal Olha pra Isso Olha Essa daqui O cabelinho Como é O pelinho Come de boca Cheia Viu Por isso Que se desenvolve Bem Borrego Com cinco Dias de vida Aqui já Tá comendo Ração Cinco Seis Dias de vida Já Se coloca Ração Ele já Come Então Compensa O lado Bom de se Criar De se Criar É Ovelha Pessoal É Por esse Motivo O lado Bom O lado Bom é Esse Se alimentam Bem Né São mais Resistentes Assim Na Na Questão De doenças Né Eu Eu É Na Minha Experiência Né Experiência Que eu Tenho O lado Bom De se Criar De se Criar Ovinos É Isso Né Olha Aí Tão Bonitinho Não tão Gente Esse Borreguinho Bonitinho Aquelas Duas Ali São As Fêmeas Pesadinho Já Tava Pegando Aqui Menino São Pesados Então é Isso Gente Videozinho Aqui Simples Para Completar O Sábado Então Quem gostou Aí Curte Comente Compartilha Pessoal Tem muita Gente Assistindo Aí O Vídeo E Não Tá Curtindo Deixa Pelo Menos O Like Se Possível Para Ajudar Ainda Mais O Canal A Crescer Ok Então é Isso Até mais Gente Fica Com Deus